Fala aí rapaziada, como vocês bem? Espero que sim, famigerado idiomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez vamos continuar aqui a nossa série de Silent Hill 2 Não posso ir desse hotel ainda Onde estamos jogando o Yancid Edition com os gráficos a 1080p, 60fps E um... Claro que tem uma chave aqui A chave do quarto onde eu e Mary ficamos E essa aqui vai estar fechada Isso aqui é o que? Ele não checa Bom, estamos jogando com o jogo dublado, legendado em PTBR com o mod em Yancid Edition Esse aqui... Bom meus amigos, chegamos ao final da... Já vou ler isso aqui Chegamos ao final da série, mano Esse aqui é o último episódio Provavelmente ele vai ser o mais longuinho de todos Mas eu estou muito grato de poder terminar esse jogo aqui no canal Inclusive ele foi o primeiro que eu trouxe no canal Ele foi melhor no início Mas eu jogava muito... Muito paia Pra vocês verem eu estou terminando isso aqui no sexto vídeo Enquanto no outro eu já estava entrando no 21, tá ligado? Então, cara, muito obrigado a todo mundo que acompanhou desde o início Se você acompanhou, comenta agora que batata que eu vou achar muito legal Então, vamos nessa Vamos Nelson Olha lá, legal, né? Senhor James Sunderland A fita de vídeo que você esqueceu aqui está sendo guardada no escritório do primeiro andar Vocês podem ver O senhor Pirâmide Head Sempre muito educado Opa A pintura está pendurada aqui, nada de comum nisso Foda-se Então entra aqui de novo Porque eu nem chequei a primeira área toda ainda Vamos voltar na primeira área Que foi aqui Que eu estava procurando só um lugar de save mesmo A gente já viu que aquela porta ali... Aquela porta ali não Aquela lá do final abre O que é interessante Essa aqui também Ah! Se interligam Beleza Aqui foi de onde a gente chegou É, foi daqui que a gente chegou A gente abriu... É, beleza Acho que aqui vai estar tudo fechado Nossa senhora, entra nesse lugar Deixa esse lugar por último Esse aqui é o elevador E aqui é o mapa só pra dar uma bizoiada mesmo Vamos ver o mapa Checamos tudo Descendo aqui vai ser o lobby Quer dizer, não entendi Não entendi onde eu estou Provavelmente eu me perco Bom que a gente vai checando tudo Vamos checar as coisas, não é mesmo? Tá Vendo os tiers Está trancada Portas trancadas são bons Que a gente... Isso aqui é interessante Peguei um solvente O tal do Tiner Esse elevador não dá pra mexer Vocês já viram que teve um ronco Monstruoso ali Por que que tá nos stuttering, velho? O jogo é ridiculamente leve Aqui é só isso mesmo? É... Então esse... Vá no... Vênus Bar A gente vai entrar depois Ah, lembrei o que tem lá no Vênus Bar Tá Então a gente pode vir pro lobby Só tem a recepção mesmo Então... Restaurante... Tá, vamos continuar checando Acho que aqui pra cima é só o... Temos aqui o segundo andar Vamos terminar de chegar o primeiro Pra ficar tudo redondinho Qual porta que abre mesmo? É... Esta aqui Vem... Vem... Toma 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 mais um Toma, você é fortinho Caramba Fechadura quebrada Vem... Venha Toma um Toma dois Toma três Toma quatro E foi finalizado Deus não checa os papéis da parede Aqui é um quarto com muitas munições Três munições de pistola Uma munição do rifle de caça Não, uma... Realmente, né? Mas... Sem escrever Acho que aqui é só isso mesmo Uma caixa de papelão Não há nada dentro Oh Da hora Então se a gente só aperta... Deixa eu ver Vamos supor Vira o James pra cá Ah, ela vai Automático Então ali só tem isso mesmo? É Beleza, então Então vamos pro segundo andar Começar a xerecar lá Vocês acham feio Quando eu falo xerecar? Pô, mas... Mas engraçadão Quer dizer Eu acho, né? O cara é esse... Eu acho que aqui vai ter coisa... É Quarto duzentos e quatro A gente precisa da chave dele Porque lá vai ser o objetivo E aqui É onde a gente chega Ao terceiro andar Mas está trancada Porque não seria muito fácil assim Oh Oh Ah, velho Só falo uma vez, mano Jogo bobão Aqui é onde a gente vai pro outro lado, né? Sim Aí a gente vai pro outro lado Só que eu acho que não dá pra checar esse outro lado aqui Pelo primeiro andar Não lembro Vamos checar esse lado de cá primeiro Que falta... Duas portas só Essa aqui a gente já checou, né? É Essa aqui foi da onde a gente veio Trancado Aqui só o pessoal da staff E aqui só vai ter isso e uma maleta Aqui Ah não Tem munições também Várias munições de pingarda E aqui é uma maleta que está fechada E a munição dessa maleta Tá Não posso ouvir o receptor Provavelmente eles... Lá lá A linha da tele... Caguejei duas vezes, meu A linha de telefone está cortada Acho que essa aqui abre Abre Tá Panfletos turísticos espalhados aqui Não estou interessado neles agora Beleza, então Opa Isso aqui é interessante Munição de pingarda no meio dos livros, mano Será que tem alguma coisa aqui pra gente pegar? Munição de pingarda Um livro Opa Há um livro aqui que parece que isso não terá qualquer... Ah Foi uma frase diferente, eu achei que... Sei lá Tá Há um livro aberto em cima da mesa Parece um livro de medicina Já li bastante livros de medicina Nenhum deles fizeram qualquer benefício Putz, você é um... Não é nada particularmente útil Tá James só dá informação boa também, né? Puta que pariu James, olha lá Mas eu li um livro Não ajudou em nada, então Você foda, cara Basicamente é isso que eu tenho pra dizer pra você Tá, então já marcou no mapa que tem uma coisa incrível ali na maleta Entrando aqui a gente vai checar esse monte de porta Será que o nosso objetivo é lá mesmo Mas enquanto o quarto de três e quatro Não está disponível A gente pode ver o que nos aguarda Vou chegar por todas as portas desse lado aqui primeiro E depois a gente vai passando o pente fino Beleza Trancado Beleza Acho que só vai ter uma, Beto Não, nenhum É Vamos lá pro outro lado então, meu nome Aqui tá fechado Vamos ver o que temos no nome principal Ah, só voltamos mesmo É isso então Isso aqui eu realmente vou dar voltas e voltas O que não for útil eu vou cortar Ou acelerar Porque tudo nesse jogo aqui é útil Portão tá aqui, mas nada acontece Fechadora quebrada Se pau, passei por uma chave Eu acho que eu passei por uma chave Nossa, eu tô morrendo e nem vi, mano Caramba Chave 4, 3, 12 Eu passei por uma chave Ou um quarto Putz Aí que tá, né Qual o quarto? Tá, pra cá eu chequei tudo E tava trancado a maioria das coisas Deve ser alguma coisa no segundo andar No primeiro andar, mano É, eu acho que foi esse lado aqui que eu não vi, né Ou esse lado aqui dava no mesmo Tá, gift Restaurante Não, acho que é só o restaurante mesmo Que de resto a gente já viu tudo Só falta eu checar aquela parte ali Que a gente não tem acesso ainda Acho que nem vai ter, na verdade Então vamos lá Vê o restaurante É, vê o restaurante Até que a gente vai achar um item Incredible Depois de contornar essa cadeira E aqui tem a chave peixe Incrivelmente incrível Não tem nada pra dizer Esse vídeo também é brabo Só que eu já sabia que ia acontecer Te assustei? É Assustou Jamie já com saco Você está aqui para encontrar a Mary Não é, James? Bom, você encontrou? Não Você também tá aqui por isso? Ela está aqui Não está? Se você sabe onde ela tá Me fala Eu tô cansada de andar Bem que eu queria saber Mas ela disse em sua carta Que carta? Você quer ler? Mas não diga a Rachel, ok? Quem é a Rachel? Ela era a nossa enfermeira Peguei isso do armário dela Não diga a Rachel A cadeira toda torta Vamos ler então Minha querida Laura Estou deixando essa carta Com Rachel para te entregar Quando eu me for Estou muito longe agora Em um lugar quieto e lindo Por favor me perdoe Por não dizer adeus Antes de partir Fique bem, Laura Seja muito dura com as Não seja muito dura com as irmãs E Laura Sobre James Eu sei que você o odeia Porque pensa que ele não é gentil comigo Mas por favor Dê uma chance a ele É verdade que ele fica mal humorado Às vezes E não ri muito Mas no fundo Ele realmente é uma pessoa doce Laura Eu te amo como se fosse minha filha Se as coisas tivessem sido diferentes Eu planejava te adotar Parabéns pelos seus oito anos, Laura De sua amiga para sempre Mary Laura Quantos anos você tem? Fiz oito na semana passada Então Há três anos atrás A Mary não poderia ter morrido Ela pode mesmo Estar aqui Era esse o lugar lindo e tranquilo Do qual ela estava falando Eu e Mary falamos muito sobre Silent Hill Ela me mostrou todas as suas fotos Ela queria muito voltar Por isso eu vim pra cá Talvez você entenda quando eu ler a outra carta A que a Mary... Hã? Acho que perdi a carta Laura Eu tenho que achar ela Laura Essa carta só vai ser revelada no final do jogo Inclusive é uma carta muito importante De suma importância Ontem eu tô com o piano? Eu me lembro O quanto Mary gostou de tocar piano Ela não era muito boa Oh Ela não era muito boa Mas eu ainda gostava de ouvir ela tocar Ai, tem mais Frase Isso foi há muito tempo Antes de nos casarmos Por que eu estou pensando nisso agora? Porque você é um homem Atencioso Desenfeito por Laura Um gato Tá vendo esse gato aqui, rapaziada? Sabe o que ele significa? Deixa um like Sacou, né? Enfim Ah, agora vai ter aqueles... Essa chave aqui é a do peixe Eu tenho que usar no... Tá Vai ter um monte de... Pai da Angela por aí Por que eu não sei Mas eles morrem com... Dois tirambaços de shotgun Cara, como que ia? Pro segundo andar Aúba É pela escada? Ah não, é por ali É por aqui, não é? É Eles morrem com dois tirambaços de shotgun Então é bem tranquilo Espera, onde é que eu fiz 204 mesmo? Ah, tá Corre, James Mano Mano Ah, James Pelo amor de Deus Mano, 204 tá aqui, velho Usa essa chave Ah não Burro Imbecil Não é aqui não Chave peixe Chave peixe Chave peixe Eu tenho que ir em outro lugar Outra parada Inclusive é aqui A chave peixe é aqui, pô James Usa isso Pô, mal boiando ali Abre, abre Agora sim Chave do quarto 204 Bravo demais James Sunderland Tá Os quartos eram pra Trás Será que agora eles vão me deixar aí de boa? Velho, você nem é tão gigante assim Posso passar? Obrigado Aqui tem uma porta Que o James só ignora Fortemente Ah, chave do elevador de serviço Uma cortina que ele se recusa a abrir Aqui tem várias fotos O que é isso? Então a Parte da foto foi rabiscada com uma caneta Vamos usar o nosso Tiner Solvente incrível Usei o Tiner Over Esse código é aleatório, tá? Varia de jogo pra jogo Tá Ô, caceta Ô Cacete Ver Easy Aqui está A caixa da música Cinderela Aí só vai vir a Senha de novo Tá Ali é o objetivo Mas acho que só tem isso Muita coisa não Nada de útil escrito no bloco de notas Já que o James falou Nessa porta ele só não quer checar Agora está destrancada Eu tenho que ir pra onde, velho? Peguei a caixa da Cinderela Chave do elevador Beleza Então a gente É, a gente tem que É só sair daqui E correr loucamente Não vou sair por aqui não Já destranquei a porta Tá tranquilo Vou sair por aqui Corre, James Nossa, a gente saiu Isso por lá A gente estava muito fodido Eu não dei um tiro de shot Eu dei Acho que não Vai ter um monte de paz A Angela é foda, né? Aqui é uma parte Meio triste É meio Meio tenso A memoranda está aqui Mas nada de útil Feliz, então Vamos Dar um save É, labirinto corredor Feliz Bom, aqui tem um memorando Que ele também não vai ler E vamos lá Um alarme muito Louco E aqui vai ter um aviso, né? Ó O piso suportado Algo escrito no botão Que é isso Peso permitido Uma pessoa Meu Deus Tá bom, tá bom Um armário só vazio Poderia guardar meus pertences aqui Decidi guardar algum item Sim É, tudo Será que a gente pode ficar com Tá Vou levar a carta da Laura Será que dá pra gente ficar com a lanterna, mano? Não É que a lanterna é Caramba Ah, folha de papel, velho Tá É isso que a gente só pode ficar com essas duas aqui Ah Beleza, então Ahm Terrio Primeiro Que agora eu fiquei em dúvida Não Por que que eu iria pro primeiro andar? Eu tenho que ir pro... Eu tinha que ir pro terceiro, na real Mas o terceiro não tem mapa desse lugar Beleza Tá fechado Ah, que tudo vai tá fechado Só aquela porta de lá Que vai tá aberta Ah, é o mapa Mapa, mapa O mapa é importante Esse aqui é o mapa dos Dos funcionários Beleza Acho que aqui vai tá Ah, aqui tem uma caixa Da branca de neve Aqui tem uns itens Um... Umas comidas Tudo Prode já Saída fechada Uh, caceta Tá, vai tá tudo fechado por aqui Essa aqui eu já chequei Fechei Fechei não Chequei Vai ter... Essas duas aqui vão tá trancadas Beleza A única que vai tá aberta É essa daqui Só que a gente não vai lá agora Vamos vir aqui Pegar a fita E o abridor de ladas Bonito demais E aqui vai tá fechado Opa Aqui tem coisas importantes aqui, rapaz Não há data de útil Se crita dos documentos Beleza Toma, vai embora Vai embora Saiba que conhecimento é poder Tá, bobão Hum, portas abertas são bonitas Calendário aqui do ano passado Tem esse aqui Grande nada Munições do refri de caça E uma TV que não dá nem pra chegar nela Vamos lá então Essa porta que eu já chequei Já Grade fechada Beleza Bom, então a gente só pode ir embora Esse aqui é o único caminho que está disponível para nós Vai tá fechado, beleza Esqueci disso Tá Muito escuro pra ver o mapa Oi, oi Oi, oi, oi Acho que ela aí vai tá fechada Mano Mano, mano, mano Tá fechada, tá fechada Entra no lugar certo Opa Me gusta Aqui tem uma chave do bar Só Não vai ver nada É que tá, mano Ai, filho da mãe Ai, deixa eu passar Deixa eu passar, por favor Obrigado Tamo com a vida Marromeno Peguei dos energéticos Já tô feliz Mais um E O que que tem aqui Uma lata Sem rótulo Então, James Abra a lata Essa lente riu Não pode dar errado Lâmpadas Havia uma lâmpada incandescente Na lata Incandescente ainda Será que ela é decente também? Ha 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 Desculpa, gente Eu não me seguro Eu não me aguento Mas, enfim Chegamos Olha só Que Mano Cara, é muita cara De quem faria umas edit De Tocando aquelas músicas Eu não tô me reconhecendo Tô em casa Pleno feriado Olha Eu vou parar, gente Desculpa Aqui temos um Olofote Há um soquete no balcão Mas não há nenhuma lâmpada Isso porque Quando a gente olhar aqui A porta Tentei usar a chave do bar Mas está muito escuro Para achar o buraco Da fichadura Ok Lâmpada incandescente Usei a chave do bar Tá, como vocês podem ver O James é um bananão É isso Usar um remédio aqui Os nossos itens Ui Esse elevador aqui Eu acho que não pode usar, né Tá Ah, mas o elevador tem luz É Hum Peraí, eu não tô entendendo Esse story room aqui É o que, mano? Cara, eu acho que Hum Ah, é aquela porta Que eu só ignorei forte Eu acho que tava trancado Beleza Então é só a gente Vim pra cá E subir Tá Beleza Vamos rezar, mano Porque se a gente tomar dano Eu vou ficar bem chateado Aú Não me bate, não me bate Não me bate É Nossa Onde que a gente entrou? Ah, era no segundo andar Ah, era no segundo andar Segundo andar Beleza Só a gente Recuperar os nossos itens Eita Muito escuro pra ver Um mapa 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 Ah, lembrei Lembrei, lembrei Só a gente vir pra cá Beleza Pegar tudo que está ali Beleza Cadê os bichos Cadê os bichos Cagão, mano Cagão Seguinte Então nós temos o que mesmo Que a gente pegou Acho que já é Já temos as três, não Temos só duas A gente pode ir pro terceiro andar, mano Agora eu fiquei meio pensativo Bom, rapaziada, eu esqueci uma caixa lá fora mesmo Eu realmente esqueci Ela tá aqui fora, tá ligado? Bem que eu reparei que o James ficou olhando um bagulho Ela tá aqui, ó Essa bendita Ficou legal o James olhando pra caixa, muito puto Mas enfim, temos todas as peças para fazer o puzzle Cadê, 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 cadê a porta? Ai, ai Não, pra onde eu vim, mano? Não, o que eu tô fazendo aqui, velho? Não, me perdi Não, eu saí de novo A câmera não ajuda também Aúba Beleza Chegamos no local certo Pô, mano, esqueci a chave Nossa, tem um buraco retangular aqui O lugar da princesa que acordou da morte A princesa que acordou da morte foi a... A Branca de Neve Comeu uma maçã e tal Ainda não Tá Essa daqui O lugar da princesa que não falava nenhuma palavra É a Cinderela Isso aqui é só ter um... Não Cinderela, caralho É a pequena sereia É só ter um pequeno conhecimento de história História infantil E o James tem É o lugar da princesa que escapou a meia-noite Que foi assim dele Tá Vou cacido Só usar Agora a gente liga Puzzle Peaky Puzzle Peaky Resident Evil Aqui estão Uma caixa de música E aqui está A chave da escada do hotel Beleza Essa chave é só a gente usar O nosso destino, né Que ficava... Onde que era a escadaria, velho? Aqui mesmo Oh yeah Chave da escadaria do hotel Fechadura está quebrada Eita Calma aí Isso aqui está fechado Beleza Fechadura fechada Fechadura fechada é foda Tá E o botão não funciona Beleza Só tem isso mesmo Para fazer aqui Creio eu Esse aqui tem uma cuticine Vamos ver o que temos aqui Nada Nada Quartinho arrumado, velho Quartinho bonito Legal, elegante Escrivaninha É, só isso mesmo E aqui uma TV E um vídeo cacete Um vídeo cacete aqui Parece que poderia usá-lo Então mete a fita aí Meu nobre Ih, tá com medo Você está gravando de novo? Na hora Não sei por que, mas Simplesmente derramo esse lugar É tão pacífico Sabe o que eu ouvi? Toda essa área costumava ser um lugar sagrado Acho que percebi o porquê Uma pena que temos que ir embora Por favor Prometa que me trará aqui novamente, James Não sei porquê Não sei se��요 Não sei se Não sei se Tchau, tchau. Tchau, tchau. James Sunderland Mary Laura A Mary se foi. Ela está morta. Mentira! Isso é mentira! Não. Não é verdade. Ela... Ela morreu porque estava doente? Não. Fui eu que a matei. Seu assassino! Por que fez isso? Eu te odeio! Eu quero ela de volta! Traz ela de volta! Eu sabia! Você não se preocupa com ela. Eu te odeio, James! Te odeio! Te odeio! Te odeio! Ela estava sempre esperando você. Por quê? Por quê? Me... Desculpa. A Mary que você conhece não está aqui. Laura, me desculpa. James? Cadê você? Eu estou esperando. Estou esperando você. Por favor, venha me ver. Você me odeia. É por isso que você não vem. James! 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 Por favor, venha rápido. Você se perdeu? Estou perto. Eu estou te esperando, James. Por favor, quero te ver. James! Consegue me ouvir? James! Por favor, James! 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 Vamos lá ver, então! Ah! Ah! Feliz, James! Não era isso, não? A porta não abre. Mano! Hum... Por que algumas coisas estão não checadas e outras estão? Pelicritante. Pelicritante. Hum... Esse quarto abri? Hum... Bem que eu estava procurando isso. A Mary vai... A Mary vai morrer. Você... Só pode estar de brincadeira. Só pode estar de brincadeira. Eu sinto muito. Mas você é um médico. É o seu trabalho curar as pessoas. Como pode deixá-la morrer assim? Por favor, se acalme. Como médico dela, eu prometo que farei tudo o que for possível. Mas ainda não existe um tratamento efetivo para a condição dela. E quanto tempo ela ainda tem? Eu receio que... Não sei ao certo. Três anos no máximo. Talvez seis meses. É impossível dizer com precisão. Que fim? Ah... Oh, Iago. Passados. 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 Passados de James Linderland. Então, vou alcançar todos esse lado aqui. Acho que é só desse lado,三 Coast. Hum, eu acho que aqui é um puzzle, se eu não me engano, mas só envolve essas quatro portas aqui, então não é aquela, sabemos que não é essa aqui. 202, tá, então vamos lá, 202, é o primeiro, opa, munição, nem vim aqui, vamos ver, tá, aqui que confunde, putz. Putz, tá, a gente tem agora o 216 e os 212, ou a porta grandona, eu acho que é a porta grandona. É, a grandona. Tá, agora a gente tem só uma. Ok, então, opa, duas ampolas. Acho que a gente só vai embora mesmo. Não. Vamos pro térreo. O bom foi que o jogo bloqueou, mano. Senão eu ia ficar andando eternamente pelo Silent Hill. Aqui está inundado. Uma área inundada onde tem, ai, diversos bichos. Só tem uma porta. Essa aqui. Caraca, a água tá bonita, né? E aqui vai ter um monte de remédio agora. Vamos lá pegar os... Três, cinco remédios. E várias munitions. Rifle de caça. A gente, basicamente, só vai usar ele, mano, nesses bosses agora. Pega, James. O refrigerador não abre. Que bom, né? Tem até medo do que pode ter ali. Tá. Fechado, fechado, fechado. A gente só tem uma porta que é a da escada lá no final. Essa aqui. Caramba, mas o gráfico tá muito lindo. Meu Deus. Agora que eu vou dizer a vocês o que acontece com a Angela. Ou deixa pro vídeo de... de análise. Mamãe? Mamãe, eu tava procurando por você. Sim, eu sou a mamãe. Você é a única que sobrou. Talvez agora... Olha... Talvez agora eu possa descansar. Mamãe? Por que você tá fugindo? Você não é a mamãe? É você? Ai... Mãe... Que bom, hein? Me perdoa. Angela, não. Obrigada por me salvar. Agora, né? Mas eu não queria que tivesse feito isso. Até minha mãe disse... Que eu merecia tudo o que aconteceu. Não, Angela. Isso tá errado. Não. Não tem que ter pena de mim. Eu não mereço. Eu... Ou talvez... Você acha que pode me salvar? Você vai me amar? Cuidar de mim? Curar toda a minha dor? Por favor? Foi o que eu pensei. James... Me dá logo aquela faga. Não. Eu... Eu não vou. Vai usar ela pra se matar? Eu? Não. Eu jamais me mataria. Não. Está quente como um inferno aqui. Você já foi lá? Consegue sentir também? Pra mim... É sempre desse jeito. É. Ainda bem que não foi. Tá ligado? Então, se a gente tentar ir na Angela lá... Ela vai estar subindo, né? Tem um fogo. A gente vai se foder bastante. Eu não sei. Se a gente der um dashzão... Eu não sei se a gente chega lá. Caraca, pegou uma tumba aqui. Meu amigo. Que coisa maravilhosa. James Sunderland. É o rap do... Muito maco. Bom, então... É isso, né? Basicamente, todo mundo aqui de Silent Hill tá ficando... Alucinadão. E não há nada que possamos fazer. Aqui é tudo... Tudo fechado. O único caminho... É a saída. Tá tudo mudado também. Tudo... Com esses... Avisos de... Avisos não, né? Essas fitas de incêndio. Por mais que esteja tudo molhado. Ah, é... Aqui... Aqui a gente tem que correr. Senão esses bichos vai... Vai machucar. Olha que lugarzinho agradável. Meu! Mas tem muito save. Ou será que isso aqui é... É trap? Não era. É. É, cais da embarcação. Bom, eu acho... Não tenho certeza, mas eu acho que aqui já é... É. Aqui é um boss, rapaziada. Estamos no penúltimo boss do jogo. Finalmente usaremos isso aqui e todo o seu poder de 64 balas. Vamos, Nielson. Cutscine! Ah, ah, ah ah ah. inhas. Pam. É. Mst. BIBRE. Achou. Não! 幹! Ahhhh. Toma Um tapa na gostosa O jogo todo com uma vibe tenso E eu aqui fazendo piada Um otário né rapaz Precisei de alguém pra me punir Dos meus pecados Mas tudo acabou agora Eu sei a verdade E agora é hora de acabar com isso Então vambora O James não é mais pau mole Nossa eu vou morrer Ai 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 Mas só numa estocada dessa Já fiquei Até eu fiquei triste Mira James Não mira neles Aqui ó Cadê os caras Tá Pra cá Mira Agora eu tô sem balas No pente Claro Não Recarrega Beleza Beleza Oh yeah Vamos pra cá Beleza Só tem mais uma bala Não dá Ai vai morrer Tomei uma estocada Tomei uma estocada Do 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 Pyron De head Vamos a um Vou já Ó Ó Sentiu hein Sentiu Eita Mas é o Kratos Corre James Acho que acabou Acho que acabou né Acabou Vamos lá Recarregar O rifle é a arma com mais dano Depois do Do faca Do homem Mas como ele é muito lerdo Esse aqui se torna a melhor arma Ai não 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 Vou morrer Vou tomar uma estocada do Pyron Credo Ai velho Eu vou morrer Eu vou tomar Ai Aceitável Eu vou ficar bem Porque eu acho que influencia no final Ficar sempre verdinho Nossa mas tá muito perto Deixa ele chegar um pouco pertinho Aqui de mim Chegar aqui ó Errou trouxa Acho que eu só tinha 3 balas Não Deixa mais uma no pente Mas vamos Prevenir né É melhor do que remediar Depois Ó já deu uma Bambiada hein É bem simples Essa boss fight aqui Ai não 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 James 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 Ô James Ô James Eu quero uma salada de fruta Agora eu inverti o eixo de rotação Deve ter ficado suado Ah velho Mas eu tava correndo Tá difícil agora Pô mano Isso aqui é um rifle Era pra ter dado colátero Oh yeah Os homens se matou Rapaz Prêmio de rédee não se move Parece que ele está segurando algo Um ovo ferrugem Colorido Prêmio de rédee não se move Parece que ele está segurando algo Um ovo escarolate E pra quem é leitor De berserk Sabe que Isso aqui É claramente um berrelite Claramente E esse aqui eu não sei Um ovo que o piram Hum Prêmio de rédee estava segurando um ovo Tá Só bota o ovo Acho que não tem a ordem certa As duas andam no mesmo lugar As duas portinhas Por esse negócio Se eles fizessem um monte Fazendo berreirite mesmo Ia ser brabo Oh yeah Acho que tudo aqui vai estar fechado Nossa parece um rosto Da hora Só tem essa Saída aqui Hum Tá Equipa aqui o nosso Pedal de cano Mary O que você quer James Eu Te trouxe algumas flores Flores Eu não quero Nenhuma droga de flores Vá pra casa Mary Do que você está falando Olhe Eu estou repugnante Não mereço flores Entre a doença E os remédios Eu pareço um monstro Bem O que você está olhando Vai embora daqui Me deixe em paz Não estou com humor Para ninguém Vou morrer logo mesmo Talvez hoje Talvez amanhã Seria mais fácil Se eles simplesmente Me matassem Mas achem que o hospital Está tirando proveito de mim Eles querem me manter viva Você está aí Eu te disse Para ir embora Você é surdo Não falte mais James Espere Por favor Não vá Fique comigo Não me deixe sozinha Eu não quis dizer o que eu disse Por favor James Me diga que eu ficarei bem Diga que eu não vou morrer Me ajude Equipei a pistola só para ficar Bonitinho ali no vídeo Putz Mas aqui Eu não estou me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Não Vim para o lugar certo ainda Será que tinha item do outro lado? Sei lá Pro James James Bond Oh yeah Caramba Está muito bom Essa ambientação aqui Meu Deus Oh yeah Agora Já equivoquei de novo Vamos Nelson E a escada só cai Chega a ser bonito Tá Rapaziada Esse aqui É o final do jogo E mano Puta que pariu Ah não vou me segurar para xingar não Puta que pariu mesmo Meu gato pôs um ovo Mas o gato não põe ovo Puta que pariu de novo Se a gente não tira aqui A gente zero o jogo alternativamente Podia ser interessante a ideia Mas enfim Rapaziada Se você assistiu até aqui Cara Você é foda Tá E para confirmar que você é foda mesmo Você vai escrever No seu comentário Batata Você pode só comentar de novo Ou pode editar ele E colocar Três pontinhos Porque isso aqui É incrível Velho É Acho que é a terceira série Que a gente termina aqui no canal Sim Com tanto de vídeo Eu São poucos que eu levo até o final É Por mais por causa do feedback mesmo Eu vejo uns caras falando Que isso não está dando certo Porque tem alguma coisa errada E se todos os vídeos eu faço Basicamente de uma forma diferente Porém igual Esses aqui são os que mais deram certo Que foram o Dragon Ball O Budokai Tecash 4 O mod Foi o Resident Evil 4 Só pistolas E agora O Silent Hill 2 Que foi o primeiro vídeo do canal Mano E Mano É muito bom terminar esse jogo aqui Queria dizer A todos vocês que assistiram a série aqui Nesse canal Cara Você é muito foda mesmo Então Let's go Último boss Mary Afinal Quando você vai parar de se confundir Mary está morta Você a matou Maria É você Mas eu não preciso mais de você O que? Você só pode estar brincando Mas eu posso ser sua Estarei com você para sempre Eu não vou gritar com você Ou fazer você se sentir mal Era isso que você queria Eu sou diferente da Mary Como você pode me descartar? A Mary é a única Eu entendo agora É hora de acabar com esse pesadelo Não Eu não vou deixar Você também merece morrer James Meu Deus A esposa é Não Ô James Você gosta de ir certo? Só mais um tiro Beleza E ela agarra a gente Dá um dano Fodido Ai Vocês vão seguir também O bom é que todo tiro que a gente dá nela Ela fica parada Ô gente Mano Vou acabar morrendo Vou acabar morrendo Esse mocibo Tá Vamos recarregar de uma vez Eu ia falar que todo tiro que a gente dá nela Ela trava O problema é se ela soltar esses Esses Mocibo Ô James Abra o inventário Ô James Eu quero uma salada de fruto A gente podia sem problema Ter usado arma nos inimigos Tá O problema é que realmente não Não precisa Tá ligado Ia deixar mais legal Mais interessante Mas sinceramente Não precisa mesmo Nossa morreu Eu só dei um James Calma Tiro de misericórdia Ah a fotinha deles Ali ó Aqui ó Esse diálogo aqui é importante É bem Bem triste Mas é importante Que essa aqui é a Mary mesmo James Nossa a doença destruiu ela Tadinha Me perdoa Eu te falei que queria morrer James Eu queria que a dor acabasse Por isso eu fiz isso querida Eu não poderia vê-la sofrer Não Isso não é verdade Você também disse Que não queria morrer A verdade é que Eu te odiei Eu quis você fora do caminho Eu quis a minha vida de volta James Se Se isso é verdade Por que você parece tão triste Mary James Por favor Faça uma coisa por mim Continue com a sua vida Agora é a carta Em meus sonhos inquietos Eu vejo aquela cidade Silent Hill Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia Mas nunca levou Bem Estou sozinha lá agora Em nosso lugar especial Esperando por você Esperando que Você venha me ver Mas você nunca vem Então Eu espero Em volta em meu casulo de dor e solidão Sei que eu fiz uma coisa terrível para você Algo pelo qual você jamais me perdoará Queria que eu pudesse mudar isso Mas eu não posso Me sinto tão patética e feia deitada aqui Esperando por você Todos os dias eu olho para as rachaduras no teto E tudo o que eu consigo pensar É o quão injusto tudo isso é O médico veio hoje Ele disse que eu poderia ir para casa para uma curta estadia Não que eu esteja melhorando Não que eu esteja melhorando É só que Talvez Esta seja a minha última chance Acho que você Sabe o que eu quero dizer Mesmo assim Estou feliz por estar voltando para casa Senti terrivelmente a sua falta Mas Tenho medo, James Tenho medo de que você Realmente não queira que eu volte para casa Quando você vier me ver Posso te dizer o quanto é difícil para você Não sei se você me odeia Ou se tem pena de mim Ou talvez Eu só te cause nojo Me desculpe por isso Assim que descobri Que eu iria morrer Eu só não quis aceitar Eu estava tão irritada Todo o tempo Eu atingi todos a quem eu mais amava Especialmente você, James E é por isso que Eu entendo se você me odiar Mas quero que você saiba disso Eu sempre te amarei Mesmo que nossa vida juntos Tivesse que acabar assim Eu ainda não a trocaria pelo mundo Tivemos anos maravilhosos juntos Bem Essa carta ficou muito longa Então Eu vou dizer adeus Eu disse para a enfermeira Dar isto a você Depois que eu me fosse Isso significa que Quando você a ler Eu já estarei morta Não posso te dizer para lembrar de mim Mas Não posso suportar que você me esqueça Estes últimos anos Desde que eu fiquei doente Estou tão arrependida Pelo que fiz para você O que fiz para nós Você me deu tanto E eu não fui capaz de retribuir Uma simplização E é por isso que eu quero Que você viva Por si mesmo agora Faça o que for melhor Para você James James Você me Fez feliz E ele Ele E ele E ele E Ele Ele E aí Eu tô com medo de pular e... Tá ligado? Não mostrar o nosso rank, mano Não que eu me importe muito, mas... É, nem dá pra pular Ah não, ele mostra o rank sim Beleza Dificuldade normal, nível dos enigmas normal Final, despedida Finais obtidos, 1 de 4, jogo salvo 20 Tempo total, 3 horas e 49 só Nossa, foi pouquinho, então Distância caminhada, 3 km Distância percorrida, 13 km Pegamos 242 itens Monstros derrotados no tiro 4 4 monstros derrotados no tiro Que foi 2 pirâmide red Um... Qual o nome, mano? O pirâmide red foi um... Foi contou um só É, eu acho que... É, porque o tiro contava nos dois, né? Então pirâmide red, o último boss O tiozão lá Que eu esqueci o nome O pai da Angela E o quarto foi quem, meu nobre? Ah, aquele bicho que ficou preso com a gente no quarto da... Que a Laura trancou a gente Eu acho que foram esses, mano E na luta foram 63 inimigos Tempo com o barco 1 minuto e 11 segundos Nossa, eles contaram até isso Velocidade máxima do barco 3 km 3 metros e 50 Danos totais 1137 pontos Foi o que a gente tomou O que a gente deu Agora eu não entendi Sua pontuação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas, rapaz Nós somos muito bravos demais Pressione ENTER para continuar Com certeza Vou botar nesse primeiro aqui, meu Vou salvar em dois, mano Porque Foi incrível demais Bom É isso, rapaz Zeramos Sine Hill 2 Em ANSI de Dijon Tem esse segundo cenário Nascida de um desejo Que eu não Nunca joguei Na minha vida inteira Eu não sei também Sobre o que é É como se fosse Não Não, volta Também não sei o que é Mas, mano Esse aqui foi Silent Hill 2 Em ANSI de Dijon Dublado e legendado Em PTBR Finalizamos Mais uma série Aqui no canal Então Mano Muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para as próximas notificações É isso aí Falou É nóis Tchau 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 Tchau